Olá rapaziada, Derivaldo Leão, canal Alto Velozes, começando mais um videozão aqui hoje galera trazendo aqui a amostra do tanque da boia de combustível que eu troquei graças a Deus o Gol quadrado está muito econômico, está marcando vou estar mostrando para vocês tudo nesse vídeo aí falar um pouco sobre a configuração dos gincles eu não vou estar tirando, mas eu vou estar explicando a vocês como é que está a giclagem que eu estou usando aqui no carburador CHT 1.6 e aí também galera, detalhes sobre a bobina MI nos Gol quadrado cuidado viu, estou falando um pouquinho para vocês, já acompanha esse videozão já se inscreva e ative o sino da notificação, meu muito obrigado a todos que me acompanham fica ligado nessas dicas que são muito importantes para você que tem dúvida sobre usar a bobina MI, sobre trocar essa bobina que é daquelas comprida né por uma mais menor, cuidado hein, o módulo de ignição agradece se você não trocar, beleza, acompanha o vídeo vou mostrar para vocês a marcação que está no tanque acabei de abastecer em 85 reais e deu em 13 litros e 300 ml né foi bem bacana, meio tanque ali, dá para a gente rodar aí, fazer uns carros logo aí então, tamo junto, se inscreva aí, ativa o sino, valeu eu troquei aqui a boia do Gol quadrado né tava sem marcar galera, eu coloquei agora ali 85 reais né e para você ver aqui ó, está meio tanque de combustível deu 13 litros e 300 ml deu 13,300 então, 85 reais aí, está marcando ó ficou bacana, agora eu tenho uma base aí de consumo, desligando aqui, o ponteiro vai voltar né esse golzinho, galera, está bem econômico tá mostrando para vocês aqui quais de clássica que eu estou usando, tá então galera, aqui galera vocês que querem ter uma economia no seu Gol quadrado aí testado e aprovado tá, o que vocês vão fazer esse Gol, ele estava com o G-Clay 97 97, não, ele estava com o G-Clay 107 aqui do G-Clay de alta 107 do primeiro estágio do segundo estágio, galera, o G-Clay de alta estava 117 115, perdão 115 aí, o que eu fiz? eu tinha um G-Clay, galera, do carburador antigo eu tirei o G-Clay 95 e coloquei no segundo estágio aqui o 95, aqui no segundo estágio e aqui ficou 107, no caso do primeiro estágio 107 e aqui 95 o de baixo aqui do segundo estágio ficou 52 e o do primeiro estágio ficou 50 então essa configuração, galera, econômica demais o carro não dá falta, o carro não apaga tá, ficou bacana e quando eu coloquei na semana passada aí o G-Clay 115 no segundo estágio o carro bebeu muito então provou que usando a configuração G-Clay de baixa 50 no primeiro estágio 107 no primeiro estágio G-Clay de alta e o de baixa no segundo estágio 52 e aqui 97 95, perdão 95 no segundo estágio aí você vai ter uma economia bacana, tá testado e aprovado aí por mim eu já andei com o carro, já fiz várias voltas e o carro econômico demais, tá com essa configuração que eu estou usando aí beleza aqui, né veio o G-Clay de alta no primeiro estágio 107 segundo estágio veio 115 aí eu tirei só o do segundo estágio e botei um de 95 aqui no segundo estágio, tá e o de baixa ficou 52 e o de baixa do primeiro 50 pode usar essa configuração e vai ser sucesso meu não deu falta o meu carro está filé demais o carro anda muito, cara com essa configuração econômica não está bebendo nada, rapaz o carro ficou bacana demais não tem o que falar mas antes, né para ter também essa economia a gente trocou o cabo de vela as velas, né fizemos todo esse processo e também, né vale ressaltar galera, é um ponto muito importante que galera, eu estou vendo o pessoal galera trocar essa bobina aqui, ó ele disse que até economiza combustível e tal cuidado, viu se você trocar, galera essa bobina, tá se você trocar essa bobina para uma do Gol MI cuidado, viu você vai torrar o módulo o pessoal fala que não tem um módulo não tem sim, galera isso aqui é um módulo de indinição, ó se você trocar para uma bobina da MI tá, se você tirar essa bobina original que vem nos Gol quadrado substituir por outra que tem até a defuração que você vai parafusar ela aqui cuidado, viu essa bobina vai esquentar muito o módulo aqui, ó tá, esse módulo aqui queima muito fácil beleza então cuidado eu tenho que passar para vocês essa dica aí muito importante cuidado com bobina MI esses Gol quadrado projetado para essa bobina aí eu não tenho outra escolha tá se estiver esquentando substitua por uma nova bobina a minha estava desse jeito aí, ah, não pegava de jeito nenhum papá troquei, coloquei uma da Bosch resolveu o problema tá então o que eu tenho para falar para vocês aqui cuidado, tá não vai pegar a bobina da MI de Gol MI e colocar aqui que aquele módulo ali vai torrar pega essa dica aí, galera falo isso por experiência né que eu já vi amigos meus fazendo isso e acabou com o carro entendeu eu nunca passei essa dica para vocês aqui no canal eu acabo esquecendo né de estar passando essa dica né desses dias aconteceu recentemente ali com um colega ali fez esse processo tirou o papo botou no rebentou o módulo lá foi gastar com módulo foi gastar com bobina nova então cuidado aí perdeu o dinheiro comprou a bobina da MI do Gol MI e enfim deu maior bagunça cuidado não vai fazer isso não usa a bobina normal com a centeira normal que vem para a tampa e tal não fica fazendo a modificação nesses carros não porque é dor de cabeça usa o guitarro original se tem alguma peça estragada bote da mesma peça se for mais caro tem a paralela compre as peças mais originais aí tem vários fornecedores de peça e isso é muito importante você ter esse cuidado beleza não troca nessas bobinas que vem já no Gol essas bobinas normal para uma da MI você vai detonar o seu módulo de ignição isso pode até dar um curto circuito né Deus o livre até incendiar o carro né cuidado aí tá é galera tem uma ambulância aqui atrás que tá doida pra passar o trânsito aqui tá apertado o trânsito aqui tá apertado olha pra você ver olha pra você ver olha a carregada o cara sabe que um carrinho desse ponto zero não passa valeu galera até o próximo vídeo aí oi 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 Tchau, tchau.